A Fiocruz completa hoje 122 anos. Acompanhe agora com a gente uma reportagem especial que conta a história da instituição criada para combater epidemias no início do século passado, além de atuar na linha de frente contra a Covid-19. A CIDADE NO BRASIL de chamar a atenção e se transformar em um símbolo da ciência. O inaugurado em 1918 se transformou na sede da Fiocruz, mas a história da fundação é mais antiga. Ela surgiu em 1900 com o antigo Instituto Soroterápico Federal. A construção fazia parte da antiga fazenda de Manguinhos, local escolhido pelo governo para que os pesquisadores desenvolvessem soros e vacinas para enfrentar as doenças que se espalhavam pelo país. Como eram as epidemias de febre amarela, de peste bubônica, de varíola. E o Oswaldo Cruz, ele vem exatamente com a missão de combater esses problemas. Toda a história da Fiocruz é preservada pela Casa de Oswaldo Cruz, um núcleo da fundação especializado em documentação histórica. No acervo com mais de 100 anos de pesquisas, estão antigos livros que registravam a produção de vacinas, plantas da construção do castelo, cartas enviadas pelos cientistas, desenhos com espécies descobertas pelos pesquisadores e documentos históricos, como este que mostra a nomeação dos primeiros funcionários da instituição. Na lista, aparece o nome de Oswaldo Cruz, que foi contratado no dia 26 de maio de 1900. Uma unidade voltada para a história, a memória, da instituição e das ciências da saúde, para a preservação do patrimônio cultural e para a comunicação e divulgação em ciência. Ao longo do tempo, a Fiocruz cresceu e se expandiu. Atualmente, ela está presente em todas as cinco regiões do país, com núcleos em 10 estados, além do Distrito Federal. E também realiza parcerias com instituições científicas de 50 países e organizações internacionais, como a OMS. Atualmente, a fundação é a maior produtora mundial da vacina contra a febre amarela. A instituição também produz outros diversos tipos de vacinas, contra o sarampo, cachumba, rubeula, poliomielite, covid, entre outras. Só no ano passado, o Complexo Tecnológico da Fundação entregou 233 milhões de doses de vacinas para o governo federal. Essa pandemia mostrou também que só uma visão integrada, que considere os aspectos científicos do campo biomédico, os aspectos ambientais, os aspectos sociais, pode fazer com que a humanidade, não só o Brasil, pense em um projeto de futuro.